2 gols dele já que tá logo Como é que essa porra desse ônibus Os caras já tomam 2 gols Já que tá logo, já puxa logo o cabo Você vê né, jogador 3 estrelas Melhor do que vários aí 5 estrelas na especial ainda É mesmo, ô tirei o RIS aqui especial aqui Quem? O volante lá do Arsenal, o RIS Tá bom né, fazer o que? Deixa eu fazer uma capa aqui pra ele, pra esse corno Aquele volante do Arsenal especial lá que chega 100? É Tchau 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 Tchau